Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco sobre Overwatch Porque eu tenho uma notícia rápida e bem legal pra vocês sobre a D.Va Eu tô aqui no jogo, acabou de atualizar o Overwatch Tivemos uma nova atualização e um novo anúncio oficial Que a skin Nano da D.Va, Nano Cola, né, aquele refrigerante dela Está totalmente de graça no jogo Você pode ver aqui que não tem preço, você não tem como desbloquear Porque ela é totalmente de graça e é muito fácil de conseguir, tá galera? Olha só, vou mostrar pra vocês Vocês vão vir aqui em jogar E você pode ver que aqui em cima Não tô conseguindo ver direito porque tá esse negócio da temporada aqui em cima Mas ali tá escrito assim, ó Vença nove partidas no jogo rápido, no arcade ou no competitivo Então você vai ter 13 dias pra conseguir pegar essas recompensas Então você vai ganhar nove partidas Você pode jogar jogo rápido, arcade, competitivo Menos o navegador de jogos, se eu não me engano Porque não tá escrito ali Então, pelo que parece, quando você vencer três jogos Você vai ganhar um spray Depois, mais três jogos, você vai ganhar mais alguma coisa Que eu não sei o que que é E depois, no nono jogo, na nona vitória Você ganha a skin da Nanocola Diva, tá? Bem simples, galera, tá? E lembrando que vai ter também drops na Twitch Onde você pode ganhar sprays lá na Twitch Lembra quando teve a skin da Mercy? Aquela do câncer de mama, né? Pra ajudar as instituições E eles colocaram paradas na Twitch pra você assistir e ganhar Então vai ter isso também, beleza? Você pode ver isso na descrição Vou deixar aqui o site oficial do Overwatch Onde explica como você consegue essas coisas da Twitch E aqui no jogo é basicamente isso Nove partidas, você ganha essa skin aqui Que não é lendária, é épica Mas de graça, né? De graça, qualquer coisa que vir tá bom, né? Então, beleza, galera É isso aqui que eu tinha pra falar pra vocês Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever Deixar o seu like se gostou do vídeo E a gente se vê no próximo Valeu, tenho nessa então Valeu, fui!